Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto. O RCN Notícias está no ar e eu estou de volta depois de algumas férias de 15 dias. Estamos aqui novamente para levar o melhor da informação. E nós vamos agora com os destaques do RCN Notícias desta quarta-feira. Câmara aprova repasso de 20 mil reais para a realização do desafio de mountain bike. Vereadores cobram melhorias na área da saúde. Sargento Rodrigues está de malas prontas para o PL. Cidade tem mais de 500 ruas, mas endereços geram transtornos. Cresce o número de oportunidades na casa do trabalhador. Obras geram transtornos na avenida Antônio Estevam Leal. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT aqui de Três Lagoas, o Milton Rocha Marinho, que vai falar sobre a BR-262. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar do sequestro, viu, que aconteceu ontem de uma criança. Nós estamos aqui na frente da escola, daqui a pouco a gente vai contar detalhes. O delegado falou sobre o caso. Nós temos detalhes também sobre o andamento aí, né, desse sequestro que aconteceu ontem, né. Graças a Deus, essa menininha aí está bem. Mas daqui a pouco, Ana, eu vou contar detalhes aí de como é que está aí a situação, né, sobre esse suposto sequestro que aconteceu ontem e assustou a nossa cidade. Pois é, Albert, e a gente vai falar também sobre um caso de violência doméstica aqui em Três Lagoas? Exatamente. Um ex-marido não aceita o fim do relacionamento, Ana. 24 anos, não aceita o fim do relacionamento, acabou indo até a casa da ex, agrediu ela aí. Daqui a pouco a gente conta detalhes também desta ocorrência registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher. Tá certo, Albert. E em Paranaíba, gente, uma mulher foi morta pelo ex-companheiro. E quando ela voltava da delegacia para pedir medida protetiva, já já, todos os detalhes deste caso, o Israel Espíndola chega com seu destaque também nesta manhã de quarta-feira, que vai falar também sobre essa questão aí desse caso, né, dessa menina que foi sequestrada. Já já, todos os detalhes, uma reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. Agora são seis e trinta e três, seis horas e trinta e três minutos. Agora é hora da gente saber como fica o tempo aqui em Três Lagoas nesta quarta-feira, viu, gente? A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima para esta quarta-feira é de probabilidade de chuvas de intensidade fraca moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, podem ocorrer localmente tempestades com raios e rajadas de vento. De acordo com o Sentec, a capital Campo Grande terá mínima de dezoito graus e máxima de vinte e nove. Em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, a mínima será de dezesseis pela manhã e a máxima de vinte e sete graus à tarde. Aqui na região do Bolsão, em Três Lagoas, a mínima será de dezesseis graus pela manhã e a máxima será de vinte e oito graus à tarde. Então, a quarta-feira deve ser de risco de chuva e tempestade e temperatura máxima de trinta e cinco graus aqui em Mato Grosso do Sul, de acordo com a meteorologia. Então, segundo o Sentec, indica a possibilidade de ocorrência de chuva, de intensidade fraca, moderada em algumas regiões do estado. Aqui para Três Lagoas, estava dando previsão de chuva, possibilidade de chuva. Antônio Luiz, como que está a temperatura? Totó, nesta manhã de quarta-feira e a umidade relativa do ar, bom dia para você. Bom dia, Ana, e bem-vinda de volta. Obrigada. É, está renovada. A gente nota que as férias fizeram bem. E realmente, renova as energias, né, Ana? Exato. Dezenove graus nesse momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar em oitenta e oito por cento. Bastante, né? A gente está vendo imagens aqui do Max, do sol que está despontando aí para esse dia e sem chuva, viu, Ana? Tem uma previsão aqui de três milímetros para as últimas vinte e quatro horas, mas parece que esses três milímetros aí não vai nem chegar. É pouquinho, né? Três milímetros, quando indica assim três milímetros, é sinal de que não vai chover não, né? Não está com cara que vai cair água. Eu achei que foi chover hoje pela madrugada e por volta das quatro, horário que a gente acorda, quatro e meia, estava um friozinho o tempo. Eu falei, vai, vai vir chuva. Estava indicando chuva, né, mas acho que ela não vem não. Três milímetros é muito pouco, né, Totó? É, temos uma previsão de chuva para amanhã, de manhã, lá pelas seis horas aí. Vamos ver se isso acontece também, né, porque pode mudar. É, porque é uma previsão, né? Pode ser que ela se confirme ou não. Então, mas as manhãs, né, as madrugadas estão amanhecendo mais geladas aqui em Três Lagoas, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estamos mostrando a imagem do tempo agora. Max Silva, nosso cinegrafista, mostrando como que está o tempo nesta manhã em Três Lagoas. O sol ainda não apareceu, né, Totó? É, está timidamente, timidamente. Está querendo aparecer, né? Sim, timidamente, timidamente. Mas a gente vai ter um céu, aquele céu de brigadeiro, olha o solzinho lá, ó. Ele está tímido, é um sol de inverno. A gente tem poucas manhãs, assim, com cara da estação que nós estamos vivendo, né, e que está, inclusive, chegando ao fim, né? É. O setembro está chegando aí e finalizando esse inverno. É, só que não está tão quente como há cerca de 15 dias atrás, né? Agora está um pouquinho mais agradável a temperatura, né? Mais ou menos. Agora são 6 horas e 37 minutos agora, 6 e 37. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, por onde você também pode participar com a gente, pode contar como está o teu bairro, fala aí para a gente, a gente quer a tua participação e pode comentar também os assuntos que estamos abordando. 6 e 37, a gente fala agora sobre o sequestro, gente, de uma criança na porta de uma escola pública aqui de Três Lagoas. A Polícia Civil investiga esse caso, que envolve uma menina de apenas 10 anos de idade, e que ocorreu na saída da escola do Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da menina, que relatou como tudo ocorreu, inclusive, gente, nós obtivemos aí imagens do circuito de segurança, tá? Que registrou o momento da ação criminosa. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O caso ganhou repercussão depois que mensagens em grupos de WhatsApp relatavam possível sequestro em Três Lagoas. As mensagens diziam que uma menina havia sido sequestrada nas proximidades da escola municipal Parque São Carlos. Já uma outra publicação revela que a criança já havia sido encontrada e descrevia características do sequestrador. Também faziam um alerta aos pais. As mensagens viralizaram. A nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da estudante de 10 anos. Muito abalada com o sequestro da filha, ela preferiu não se identificar, mas relatou o que ouviu da filha sobre tudo o que aconteceu. Então, minha filha estava voltando da escola, né, por volta das 11 horas, e aí ela foi abordada por uma caminhonete preta, né, conforme ela falou, e ele tampou a boca dela, jogou lá dentro da caminhonete, e aí ela desacordou. Ela acordou, ela já estava lá no centro, perto do parque, né, e acordou assustada, olhou, viu que estava destravada a porta, abriu e saiu correndo. Chegou em casa assustada, falou as características do carro, da pessoa, e o fato é que foi isso que a gente ficou sabendo, né. De acordo com a mãe da criança, o caso ocorreu na manhã de segunda-feira, por volta das 11 horas, quando a criança havia encerrado as atividades escolares e deixava a escola para ir para casa. Imagens de segurança de um estabelecimento comercial em frente à escola registrou toda a ação criminosa. A polícia civil, inclusive, esteve no local e solicitou as imagens para tentar identificar o suspeito e a caminhonete. Por meio do vídeo, é possível constatar uma caminhonete de cor preta passando em frente à escola municipal no Parque São Carlos. A mãe da menina disse que não desconfia quem seria o autor do sequestro. Do ponto onde a menina foi colocada, dopada dentro do carro, próximo da escola Parque São Carlos, até a Avenida Rosário Congro, são aproximadamente 3 quilômetros. Foi neste ponto que a menina acordou e percebeu que a porta do carro estava destrancada e conseguiu fugir do sequestrador. De acordo com as informações, a polícia já sabe qual o veículo foi utilizado, está em diligências agora para identificar e localizar o autor do sequestro. Ainda sonolenta, a menina teve que voltar a pé para casa em um percurso de 6 quilômetros até o bairro Guanabara, onde a família mora. E ao chegar em casa, foi socorrida pela avó. A mãe da criança contou que foi registrar o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário assim que encontrou com a filha. Os fatos foram registrados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Teres Lagoas e encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, que assim que tomou conhecimento, iniciou os trabalhos investigativos. A criança, a mãe e outras testemunhas já foram ouvidas e a Polícia Civil está em diligências para localizar o sequestrador. A vítima passou por exames para constatação de eventuais lesões e também exames sexológicos. Conforme a polícia, todos deram resultado negativo. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a menina estava em contraturno escolar e ao final das atividades do reforço escolar, por volta das 11 horas, saiu da escola e não retornou para casa. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma psicóloga foi encaminhada para atender a família. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher. O delegado que está à frente do caso confirmou que já sabe qual carro foi usado no sequestro. A Polícia Civil faz diligências em busca de localizar o autor. Nesta data, no primeiro horário, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher, nesta data do dia 29 de agosto. O caso também foram realizadas novas dirigências com vista ao levantamento de câmeras de segurança do entorno do local, com vistas a se encontrar o carro que a mãe alega que a criança esteve raptada durante algum tempo. E também foi realizado um novo depoimento desta mãe e dessa criança, ocasião em que ela esclareceu os horários que se deram os fatos, a rotina dessa criança, possíveis suspeitos, e também se ela possui algum desafeto. Também nesta data foi realizado o exame sexológico, sendo que aguarda-se aí a perícia completa dos fatos. A Polícia Civil de Três Lagoas, através da Delegacia de Atendimento a Mulheres, se coloca à disposição e também solicita à população três-lagoense de quaisquer informações possuam a respeito destes fatos e, garanto, o sigilo será garantido. De família muito humilde, mãe e filha moram no bairro Jardim Guanabara. O sequestro abalou toda a família. Com medo, a mãe conta que está difícil retomar a rotina de trabalho e escola. Eu não mando a polícia, né? Do trabalho deles, entreguei tudo para eles que eu tenho e está na mão de Deus e deles, né? Você está com medo? Sim, com certeza. Não sou eu, como várias mães, né? Olha aí, né, gente? Que absurdo esse caso. Essa menina de apenas 10 anos foi sequestrada aí, colocada nessa caminhonete, neste veículo e levada, né, da escola ali do Parque São Carlos até o centro aqui da cidade, ali, Avenida Rosário Congro, em frente onde acontece a festa do folclore. Que absurdo! Que situação é essa? Como assim? Uma pessoa rápida, uma criança, leva para outro local? A família não sabe de nada? Agora são 6h44, nós vamos ao vivo, inclusive, com o Albert Silva. O Albert tem mais informações para a gente a respeito deste caso, né, Albert? Porque a polícia segue, então, investigando esse caso, conforme o delegado doutor Matheus disse. A criança passou por exames, né? Está aguardando o resultado desses exames. E é importante os pais ficarem atentos aí aos seus filhos, principalmente na saída das escolas, né? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bem-vinda de volta. Bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, agora, né, fica todo o cuidado dos pais. Nós estamos aqui, Ana, onde aconteceu, né, Esse fato aqui, Escola Municipal do Parque São Carlos, a gente já viu uma movimentação aqui de estudantes, porque daqui a pouquinho eles vão entrar dentro aí da escola, né? Mas, desde a hora que a nossa equipe chegou aqui, muitos pais, viu? Muitos pais estão, né, trazendo aí os seus filhos para a escola. E vai o cuidado, né? Cuidado aí com os pais, as pessoas que levam, as pessoas que buscam, né, os seus filhos. Ficar atento aí com os horários, ficar atento também aos detalhes. Da hora, né, que o filho sai para ir até a escola, ou se o pai, de repente, deu aquela liberdade para o filho, né, ir e voltar para a escola com o horário. Então, tem que ficar atento aí a esses detalhes, porque esse caso ontem chamou muito a atenção e deixou muitos pais apreensivos, porque até agora, segundo, né, a polícia civil ainda não foi localizado essa caminhonete e nem também esse homem aí que tentou aí sequestrar aí essa menina que está bem abalada e bem assustada. Bom, nós temos aí algumas imagens, né, Ana? Como a gente mostrou na reportagem, imagens exclusivas aí da caminhonete, no momento em que essa caminhonete passa aqui em frente a essa escola, né, essa caminhonete é uma caminhonete de cor preta, inclusive ela está até meio suja aí na parte da lateral, né, será meio que já um pouco, né, vai ficar um pouco mais fácil para a polícia já identificou o veículo para encontrar aí quem que é o dono aí dessa caminhonete para chegar aí ao responsável. Mas é um fato, né, Ana, que chama muita atenção, gera muita preocupação com relação aos pais e a conversa com os filhos, né, acho que os pais agora têm que conversar com os filhos, se tomar muito cuidado, principalmente com os filhos que vão à escola e que voltam, né, sozinhos. Então, vai aí o alerta e o pessoal aí está de olho, viu? O pessoal da Polícia Civil está de olho para identificar o mais rápido possível, né, quem é esse homem que sequestrou essa criança. Exatamente, Albert. Agora com as imagens do veículo, né, com a placa, fica mais fácil identificar quem é o autor, né? E denúncias são importantes, né? Se você sabe, conhece quem é o proprietário deste veículo, entre em contato com a polícia. E realmente, Albert, os pais precisam ficar atentos aí ao horário de saída, de chegada dos filhos. A gente sabe que os pais, infelizmente, nem todos conseguem, né, buscar os seus filhos nas escolas, trabalham, né? E muitos filhos já conseguem ir para casa certinho, direitinho. Mas se tratando de criança, a gente sabe que as crianças, né, são ingênuas ainda, né, não têm a mesma expertise, experiência dos adultos. Então, os pais precisam conversar muito com as crianças, de preferência que os alunos vão juntos, que a criança vá com um amiguinho, com um vizinho, né, com um outro estudante ali, para evitar estar andando sozinho nas ruas da cidade, na hora que sair das escolas, para evitar situações como essa, né? A gente já pensou, uma criança de 10 anos está saindo da escola, uma pessoa para do lado dela, aborda essa criança, a menina levou um susto, chegou a ficar desacordada. E quando ela acordou, estava dentro desse veículo, dentro dessa caminhonete. Lamentava essa situação e tomara que a polícia consiga esclarecer o quanto antes este caso aí e tomara que não tenha acontecido nada demais com essa criança, né, Albert? Fica, então, aí o registro para que os pais realmente fiquem atentos, tomem cuidado. A gente vê muitas crianças aí de 7, 8, 9 anos indo para a escola sozinha, 10 anos, como é o caso dessa criança, né? Então, os pais precisam conversar muito com os filhos e os professores também alertar muitas crianças aí, tanto na hora na sala de aula, né, na hora que foi embora para casa, nunca parada, ouvido para estranhos, né, para conversar com estranhos, vai direto para casa, sempre na companhia de uma outra pessoa. Fica o alerta, viu, Albert? É, Ana, porque o fato, né, os detalhes que chamam muito a atenção é que esse homem, ele estava seguindo essa criança e aí ele pegou essa criança com algum pano, acabou desacordando ela, essa menina, ela acabou acordando, né, após alguns minutos com a expertise, né, essa menina foi muito, foi muito esperta, ela acabou acordando, viu que a caminhonete estava destrancada, estava destrancada, né, a porta estava praticamente ali aberta, né, e ela aproveitou a oportunidade e saiu correndo. Esse homem, ele não saiu correndo atrás dessa criança, mas ela fez esse percurso aí de quase 6 quilômetros até chegar à residência dela. Então, tem que destacar também a expertise dessa criança porque conseguiu, né, se safar aí, né, desse monstro aí que a gente sabe lá o que ele iria fazer aí com essa criança, mas continua sobre a investigação. Agora, falando da escola, grande movimentação aqui, Ana, na escola aqui municipal, movimentação de pais, né, a gente chega aqui com uma equipe de reportagem até destaca, alguns pais querem falar, outros não querem, né, já ficam com medo, para se reservar, as crianças também. Então, vale todo o cuidado, mas segue a investigação esse caso desse sequestro aqui em Trasagoas. Ana Cristina. Exatamente, e claro que nós vamos continuar acompanhando e trazendo mais informações a respeito deste caso. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6h50. Falando ainda sobre o setor policial, gente, olha que absurdo, que barbaridade que aconteceu em Paranaíba, cidade que fica aqui no Bolsão de Mato Grosso do Sul. Uma mulher, gente, ela foi morta pelo ex-companheiro e justamente quando ela voltava da delegacia para pedir, para solicitar medida protetiva. A vítima é a Alessandra da Penha Cardoso, de 42 anos, ela foi assassinada com uma faca, uma facada no pescoço na manhã de ontem, em frente à casa dela, na Avenida Evaristo Pereira Ferreira, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O ex-marido, Eurico Costa Machado, de 50 anos, foi preso enquanto tentava fugir e confessou o crime. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Alessandra, ela foi surpreendida em frente da casa, por volta das 10h35 de ontem, logo após voltar da delegacia, onde havia solicitado medida protetiva contra o ex. O Eurico desferiu um golpe no pescoço dela e fugiu. O corpo de bombeiros fez atendimento no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia militar foi até um hotel onde o Eurico estava hospedado, mas não o encontrou. Na sequência, testemunhas relataram terem visto ele correndo a pé e pulando o muro de uma casa. A polícia militar foi até o local, fez o cerco e conseguiu prendê-lo. O homem confessou o crime e disse que iria fugir para Portugal. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o Eurico já era conhecido no meio policial, pois já havia desavenças constantes entre o casal. O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades. Olha que absurdo, gente, que barbaridade que aconteceu no município de Paranaíba. A mulher foi até a delegacia, não aguentava mais as ameaças, foi pedir medida protetiva contra o ex. E quando ela retornava para casa, ela foi agredida, levou uma facada do ex-companheiro e infelizmente morreu em frente à residência. Olha que absurdo. Quanta barbaridade. Infelizmente, muitos casos de violência doméstica, homens que não aceitam o fim do relacionamento e partem para a agressão. É lamentável, né? A gente fala, fala, fala de tantos casos de violência doméstica, mas é uma questão que parece que está enraizada, uma questão cultural. Infelizmente, não deu, a mulher não quer mais, acabou. Tem que aceitar. E a gente vê muitos casos assim, terminarem em feminicídio como este em Paranaíba. Falando em violência doméstica, 6h53, eu volto com o Albert Silva, porque o Albert tem informações de um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagoas. Infelizmente, né, Albert? Mais um caso de violência doméstica aqui na cidade? Infelizmente, mais um, né? Mais um ex-marido aí que não aceita o fim do relacionamento. Ocorrência registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher. Uma mulher de 23 anos, moradora do bairro Jardim Progresso, procurou a Dan aí para registrar esse boletim de ocorrência, o Ana alegando que ela tem aí um relacionamento, teve um relacionamento aí com esse homem que tem 24 anos, na qual tem um filho, né, de 6 anos, e estão em processo de divórcio. Os dois estão em processo de divórcio. Ele não aceita o fim desse relacionamento, Ana, e diariamente ele vai, né, até a residência dessa mulher, fica proferindo aí ameaças constantes. E aí, o que aconteceu ontem? Na recusa, ele acabou pegando o carro, que é de ambos, né, ele disse que iria acabar com o carro, iria danificar o carro, disse também que iria dar uma tijolada na cabeça dela, né, e ela tentou contornar toda essa situação. Foi agredida por esse homem aí de 24 anos, né, passado toda a situação, na hora que se acalmou, ela procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher solicitando uma medida protetiva e deseja representar criminalmente contra o ex-marido que tem 24 anos. Fez certo, né, Ana? Antes que aconteça alguma tragédia, né, procurou aí a Delegacia de Atendimento à Mulher, procurou aí essa medida protetiva, que com certeza deve ser dada pra ela, pra tentar aí, né, ficar mais segura, porque o marido, infelizmente, não aceita o fim do relacionamento, né, pegou o carro da família, disse que iria danificar, né, começou a ameaçá-la de morte, mas ela fez o certo, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, tá sendo amparada, e infelizmente a gente tem que lidar com esses casos diariamente aqui no nosso estado, Ana. Exatamente, Albert, infelizmente, né, essa mulher está certa, tem que procurar a Delegacia, tem que registrar o boletim de ocorrência, solicite medida protetiva, a gente sabe que, infelizmente, às vezes, isso não resolve, né, como esse caso que a gente acabou de falar agora, de Paranaíba, que a mulher acabou sendo morta, voltando da Delegacia, quando solicitou medida protetiva, mas já é alguma coisa, né, então as mulheres têm que registrar o boletim de ocorrência, têm que solicitar, sim, medida protetiva, e em muitos casos, acaba salvando as suas vidas. Obrigada, Albert, já já você volta com mais informações, 6h55 agora, 6h55min, a gente muda de assunto agora para falar, gente, da sessão de ontem da Câmara, tá, a gente fala de saúde agora, porque é um outro problema também, muitas reclamações em relação à área da saúde pública aqui em Três Lagoas, o atendimento na área da saúde foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas, cirurgias e atendimento para autistas, gente, foram alguns dos assuntos abordados pelos vereadores. Reclamações sobre o atendimento na área da saúde em Três Lagoas foram alguns dos assuntos debatidos pelos vereadores na sessão desta terça-feira. A vereadora Marisa Rocha, por exemplo, usou a tribuna para reclamar da demora para os pacientes conseguirem realizar um procedimento cirúrgico. Tem uma senhora, desde abril, à espera de uma cirurgia, ela está com a bexiga do lado de fora. Eu sou mulher, nossa secretária é mulher. Falaram que a cirurgia dela é começo do mês que vem, e ela está de abril esperando. Se não sair, eu vou sentar com uma juíza, vou lá, vou pedir, vou entrar numa fila, eu quero mostrar para a senhora o que acontece na nossa cidade. Uma pessoa ter, uma mulher ter que pegar seu dedo, enfiar sua bexiga para dentro, ficar segurando para fazer xixi. E tem médico que fala que isso não é urgente. E a mulher está desde abril numa fila de espera. Você já imaginou a qualidade de vida dessa mulher, a humilhação? Eu, eu estou humilhada por conta dela. Eu estou humilhada, entendeu? Mas disseram começo de abril, é a cirurgia dela. Pois começo de abril eu vou na casa dela saber se ligar para falar. Se não falaram, eu vou pegar aquela foto e vou lá e vou falar, olha, o que nós estamos passando? Vocês viram o senhor que o câncer comeu o maxilar dele. Não teve um agente, não teve um enfermeiro para ir lá, um médico, e nossa cidade é coberta por agente, por enfermeiro. Tudo é ESF hoje, né? Não teve um para ir lá fazer um curativo. Atendimento para alunos autistas também foi o outro assunto debatido na sessão. A vereadora Charlene Bortoleto usou a tribuna para pedir melhorias neste setor. Ela disse que a fila de crianças precisando de um atendimento adequado nesta área é grande. O que a gente vê é que a fila é enorme, né? De crianças, adolescentes e adultos, né? Precisando de um diagnóstico. A gente precisa avançar muito e o que falta são profissionais, né? Para atender toda essa demanda. Então, as escolas, elas estão pedindo para que os pais levem os seus filhos para fazer um diagnóstico. Por quê? Porque uma criança que tem algum transtorno, ela não vai conseguir aprender da mesma forma que as outras crianças. Mas ela tendo um diagnóstico, por exemplo, ela pode fazer uma prova em três etapas, né? Ela vai ter um ensino diferenciado. A vereadora defende que a prefeitura contrate profissionais de fora para diagnosticar essas pessoas. Uma base que tragam esses profissionais de fora e avaliem essas crianças, esses adultos, esses adolescentes e dê o diagnóstico. Porque a partir do diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico hoje é de 4 a 12 mil reais. Como que uma mãe tem condições de pagar isso aí? Isso é só o diagnóstico, fora o tratamento. O SUS aqui não oferece esse diagnóstico? Oferece, mas e aí? É uma, duas, três para uma fila inteira de espera? Então, não suporta. Então, se eu estou falando, se a gente diagnosticar as crianças, pelo menos na escola, a educação vai ser obrigada a tratar ele de modo diferente. E aí vai precisar o tratamento. Então, eles precisam de várias etapas. Mas o diagnóstico é em primeiro lugar, para saber o que tem e por onde começar, né? Então, a gente está pedindo isso aí. Pois é, né, gente? São dois assuntos aí preocupantes, essa questão dos autistas. A gente tem visto aí muitas mães pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo atendimento, exames, laudo. E é por isso que a vereadora Charlene entende, né? Que é preciso ser feito algo, mutirão, trazer profissionais de fora, para dar esse laudo aí, se essas crianças têm ou não o transtorno de espectro autista. A tendo, né, sabendo se ela tem ou não, é mais fácil os professores, enfim, saber como lidar com essas crianças. E a outra questão, os procedimentos cirúrgicos que a vereadora Marisa Rocha levantou, né, gente? Que coisa, né? Meses, as pessoas estão aguardando meses por um procedimento cirúrgico. É muito tempo, né? Agora tem esse mutirão aí que o governo do estado lançou, em parceria com os municípios. Já era para ter começado esse mutirão em Três Lagos, acho que não foi iniciado ainda. Enquanto isso, as pessoas sofrem, ficam agonizando aí na fila de espera. Ontem a vereadora Sayuri também falou de um caso de um idoso que está com uma bolsa de colostemia, né, do ao lado. Precisa fazer uma cirurgia, não consegue. É perigoso a infecção. Então, assim, a gente tem visto tantos pacientes, tantas famílias sofrendo, aguardando meses por um procedimento cirúrgico e não consegue. Precisa resolver essa questão, precisa ser melhorado. A gente sabe que houve avanço em algumas áreas da saúde, mas ainda tem muitos problemas. Tem muitos problemas ainda nessa área da saúde. E precisa, a Secretaria de Saúde precisa dar uma resposta aí, uma informação, por que esses procedimentos ainda não foram iniciados, por que dessa demora, o que está acontecendo, por que essas pessoas estão aguardando há tanto tempo e sofrendo aí na fila, esperando por cirurgias ou algum exame. Tanta reclamação que a gente tem recebido da área da saúde, falta de medicamentos ainda continua. A gente sabe que alguns medicamentos já chegaram nos postos de saúde, mas ainda tem medicamentos em falta. A secretária já disse que é um problema de licitação, que é um problema que não ocorre só em Três Lagoas, mas no Brasil, de um modo geral, porque os fornecedores não querem entregar os medicamentos para o preço da tabela SUS, um preço baixo, mas algo tem que ser feito, né, gente? Precisa-se encontrar uma solução para esses problemas da saúde pública. Aí depois fala, ah, quem dinheiro não resolve, não resolve, hein? Vai ter seus milhões para ver se não faz esses procedimentos rapidinhos. 7 e 2, intervalinho e eu volto com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Correia da Silveira 934, WhatsApp 998 95 5576, www.trêslagoasolar.com.br. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcredi. Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui os nossos internautas, ouvintes, telespectadores interagindo com a gente. Quero agradecer aqui os internautas do JP News. Muito obrigada a Dina Andrade pela audiência, o Marco Aurélio de Souza, o Evaldo Santos, o Tenente Cândido. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência, pelo carinho. Ele disse que falou ontem, viu, Totó, que ia ser sofrido, mas que o Corinthians venceu, tá? É, exato. É, venceu. O Corinthians ativamente, tá... Aliás, essa vitória, eu tava olhando algumas manchetes dos jornais argentinos, eles estavam acreditando a Deus, porque diz que o Corinthians não tinha time pra isso. Eu fui lá... Ora, 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 ora... Eu não vou nem falar nada, não. Eu não vou nem falar que eu tô no outro patamar agora, no meu tripulor, tá? Eu tô em outro nível agora, então depois a gente conversa, tá? Obrigada, Tenente. Um abraço pra todos aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, tá? Quero mandar um abraço também pra Silvia Helena. Obrigada, viu, Silvia, pelo carinho, pela audiência. Ela desejando um bom retorno. Cícero Flamenguista também. A Laudenira Alves, obrigada. Su Souza, né? Ela disse, bom dia, Ana. Que bom que você voltou. Obrigada, viu, gente, pelo carinho de vocês. Quem mais aqui? O Claudemir Simão também. Obrigada, viu, Claudemir, pela audiência, pelo carinho. O Marcelo Capiramed também na audiência. Obrigada, viu, Marcelo? Ele tá dizendo, bom dia. Tudo como antes, no SESI antigo, né? Nada como viver em um país rico e sem problemas sociais. Ô, quem dera, viu, Marcelo? Obrigada, viu, meu querido, pela audiência. A Luzia Rodrigues também na audiência. Muito obrigada. O Francisco Bandeira. A Leonora Marques também. Ela diz, bom dia, Ana e equipe. Quantas barbaridades acontecendo, né? Misericórdia. Manda um alô e um abraço pra minhas irmãs lá na Vila Alegre. E pra vocês também, sucesso. Obrigada, Leonora Marques. Um abraço pra suas irmãs aí no bairro Vila Alegre. A Sônia também na sintonia. A professora Gedalva Tenório. Ela diz, bom dia, querida Ana Cristina. Manda um abraço para os seus fãs. A senhora Rosângela, esposa do leiteiro Antônio, que estão sempre ouvindo vocês. Obrigada, professora Gedalva, né? Outro dia encontrei a professora Gedalva lá na Receita Federal, né? Quero agradecer, então, a audiência da Rosângela e o Antônio Leiteiro também. Obrigada, gente, pela audiência de vocês, tá? O Clóvis Ribeiro também na sintonia. A Lourdes Moreira. A Lourdes diz, olha, a saúde está péssima em Três Lagoas, infelizmente. O Edinho lá na Vila Piloto, né, Edinho? Obrigada. Também estava com saudades de vocês, viu? A Flores também. Ela diz, olha, essa gestão está deixando a desejar, né? Porque o prefeito, a gente entende a questão de obras, as pensam em obras, mas a saúde e educação são prioridades, né, o Flor? Obrigada pela sua participação. A Thelma Brum também. Seja bem-vinda, Ana Cristina. Estávamos com saudade da sua energia positiva. Abraço. Tenham todos uma ótima quarta-feira. A vereadora Sayuri Baez também na audiência. Muito obrigada, viu, vereadora, pela audiência, pelo carinho. E ela diz, bom ouvir a sua voz e a sua energia. Obrigada, vereadora. O Mário Medeiros também na audiência. A Isabel Lopes, a Luzia dos Santos. E a Margarete Lopes também, né, Margarete? Obrigada, viu, Margarete, pelo carinho, pela audiência. Margarete Lopes falando aqui, inclusive, a respeito da questão da saúde. Ela diz, olha, o meu neto está esperando há um ano para passar por um neuropediatra. A secretaria precisa... A secretaria teve coragem de falar para mim encontrar um profissional nesta área. Ah, pois é, né, que diz que não encontra profissionais, que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde tenta contratar esses profissionais, mas não consegue. Difícil, né, Margarete? Complicado. Já pensou, gente, um ano esperando por um neuropediatra? A gente sabe que está difícil encontrar profissionais, mas é o que eu estou falando. Precisa-se buscar uma solução para esses problemas da saúde. Tem que encontrar alguma saída, alguma solução. Não dá para as pessoas ficarem aguardando anos. Um ano para passar por um médico, gente, por um profissional. Difícil, né? Obrigada, viu, Margarete, pelo carinho. Ela diz, parabéns, Ana, pela volta. Está focada na saúde. Tantos problemas, né, Margarete? Quero mandar um abraço também para o Fernando Jurado, né, Fernando? Obrigada pela audiência. Ele diz, bom dia, Ana. Que bom que você está de volta. Continua aqui na audiência. Obrigada, Fernando Jurado, para toda a sua equipe. Um abraço. Bom trabalho para todos vocês. E já já a gente segue interagindo com vocês. Fiquem à vontade. Pode mandar o seu bom dia. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News. Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também. 3509-7500. Pode participar com a gente. Agora são 7 horas e 9 minutos. 7 e 9. A gente fala sobre as ruas de Três Lagoas. E endereços. Outro problema também, né, gente? Porque localizar o endereço aqui em Três Lagoas não é fácil, não, hein? Três Lagoas tem mais de 500 ruas. Você sabia disso? Pois é. O grande problema enfrentado aqui na cidade, gente, é a troca de nomes de ruas. Veja na reportagem. Localizar o endereço em Três Lagoas não é tarefa simples. A falta de identificação das ruas, algumas com duplicidade de nomes, números desordenados, entre outras irregularidades, são algumas das situações que se arrastam há anos na cidade. Seu vídeo Lopes é técnico em agropecuário e topógrafo e conhece bem os problemas de endereços em Três Lagoas. Há anos ele confecciona mapa de Três Lagoas. E diante de tantas dúvidas e questionamentos sobre ruas da cidade, ouvido chegou a escrever um livro sobre a história de Três Lagoas. Aí me surgiu a ideia de escrever um livro sobre Três Lagoas. Então foram oito anos de pesquisa. Em 2009 lancei o livro sobre Três Lagoas e junto veio, no encarte, veio o mapa da cidade daquela época. E lá para cá, então, eu comecei a todo ano lançar o novo mapa da cidade, atualizando e lançando. Busco parceria no comércio e venho lançando até então. Aí, em 2018 foi o último, em 2019 eu preparei, mas veio a pandemia. Aí tive que segurar. E agora a procura foi muito e lancei, normalmente aqui, a nova edição que eu conferi agora em maio. Agora, eu fui no novo levantamento das ruas da cidade, fui na Câmara, na Prefeitura, fui no levantamento de todas as leis das ruas que existem, quais as leis, e coloquei no mapa atualizando novamente. Então, por isso que eu sei que hoje tem quase 500 ruas. Inclusive, eu tenho em casa todas as leis das ruas, o nome, e onde fala que a rua tal passa a determinar ser a rua tal. A falta de endereço correto em Três Lagoas dificulta, inclusive, na entrega de correspondências, uma das questões que tem gerado muitas reclamações em Três Lagoas. Aqui no bairro Montanino, por exemplo, os moradores nem correspondências recebem. Isso é um caso sério hoje para nós aqui, até para quem mora. Hoje, por exemplo, na sua casa, pode vir a água com o endereço, a rua tal, a mesma coisa que tem com o telefone, com o outro. Às vezes o número é o mesmo, mas a rua é diferente. Por quê? Porque eu acho, opinião minha, que assim que cria a lei, dando a ordem nação, só que não comunica a CNSU, não comunica a Correio, não comunica a própria população, a Electro. Inclusive, hoje, em Três Lagoas, o número que o pessoal usa é o número que a Electro coloca. Então, não tem um padrão assim, a Prefeitura, por exemplo, não coloca o número. A Electro coloca, então, e segue aquele, o Correio aproveita do trabalho da Electro. Outro problema enfrentado em Três Lagoas são as mudanças de nomes de ruas conhecidas. Assim que cria-se uma lei, dando a ordem nação, eu não sou contra isso aí, a não ser que já uma lei, a rua antiga, que tem que ficar, não pode mudar, tirar não daquela lei, daquela rua, e colocar uma outra. Assim como, por exemplo, tem a rua Abel de Mendes, estão colocando uma outra lá. Eu tenho cópia da lei, a própria Câmara me conheceu. A outra, Darcy Pio, a rua Coronel João Batista Figueiras. Então, eu não sei se é de uma altura para lá, mas só que a lei não fala se me entregaram. Há mais de 10 anos, a Prefeitura tenta regularizar a denominação de ruas em Três Lagoas. Para isso, definiu que o marco zero da cidade é o cruzamento das avenidas Rosário Congro e Filinto Miller. A partir deste ponto de referência, ocorreria o ordenamento da numeração dos imóveis. Por isso, as ruas que cruzam a avenida Filinto Miller, com o mesmo nome, deveriam ter um dos lados, lado do centro ou lado do bairro Interlagos, em direção à Lagoa Maior, alterado. Algumas mudanças ocorreram, mas outras vias continuam sem alteração. Mas, para o vídeo, só isso não basta. Não adianta mudar. Tem que mudar e comunicar à população. Mandar uma carta lá para todos. Porque uma lei para você mudar uma rua hoje, fica uns 10 anos para a pessoa esquecer a outra. Então, para ser coisa mais marcante, teria que fazer isso aí. Exatamente, gente. Não basta mudar. Seu vídeo foi feliz na sua colocação aí, não basta só mudar. Tem que mudar e tem que informar a população. Tem que se colocar placas de identificação com o nome das ruas. Porque senão, como que as pessoas sabem que mudou ali, né? Falta muita identificação. Houve um avanço, melhoria nesta área também, nesse setor. A gente viu placas indicativas, placa com o nome das ruas. Só que ainda precisa aumentar mais ainda. Principalmente em relação a essas ruas que sofreram alterações. Por exemplo, a rua 13 de junho. Num determinado trecho, ela não é mais 13 de junho. Ela passou a se chamar Maria Queiroz Moreira. Tem muita gente que não sabe. Fala rua 13 de junho. O mesmo em relação à rua Maria Guilherme Nesteves. Para muitas pessoas, ela continua inteira Maria Guilherme Nesteves. E não é. Num trecho do ginásio sentido Lagoa, sentido Bairro Interlagos, ela mudou de nome. Todas essas ruas, no sentido Bairro Interlagos, sofreram alteração. Só que parece que é a mesma coisa, né? E as pessoas continuam encontrando dificuldades para receber as correspondências, justamente por conta desta falta de identificação das ruas. Agora são 7 horas e 16 minutos. 7 e 16. A gente fala agora sobre as obras ali na região da Jari Mercante, porque moradores e comerciantes estão preocupados e reclamam da falta de sinalização na rua Antônio Estevam Leal, com a Jari Mercante. Vamos acompanhar a reportagem. Rua Antônio Estevam Leal, com a Jari Mercante. Canteiro de obras do governo municipal e estadual entre as lagoas. Mas palco de reclamações para quem precisa transitar por ali. Diariamente, moradores têm relatado acidentes devido aos buracos e a falta de sinalização com as obras em andamento. O Daniel precisa trafegar todos os dias na Antônio Estevam Leal. A preocupação é com a falta de sinalização. Não está sinalizado. Não está sinalizado. É complicado. A gente tem que ir pela nossa experiência mesmo, porque está complicado. Ninguém sabe que hora que para, ninguém sabe que hora que segue. Então a gente vai no bom senso. Fábio e Daniel são comerciantes do bairro. E todos os dias presenciam acidentes, com a falta de sinalização. E também a imprudência de alguns condutores. Está preocupante aqui, hein, cara? Inclusive, não só esses buracos aqui, mas essa terra aqui que fica aqui, entendeu? Os pessoal aqui, eles começam a virar aqui, já começam a patinar os pneus aqui, ó. Vai até lá embaixo lá, que eles já aproveitam essas terras aí. Inclusive, já derrubaram... Eu tenho oficina de moto, sou proprietário da Moto Albuquerque. Já derrubaram até moto minha ali já, por causa em questão dessa terra, né? E a País, diariamente, tem acidente aqui. Diariamente. Esse transtorno todos os dias. É ônibus que passa beirando aqui a esquina, porque tem que desviar dos buracos. É, pessoas que caem de moto, né? Vários, quase todos os dias caindo, se machucando, quebrando o seu bem, que é um bem da pessoa. Ou negligência. Eu entendo que está tendo uma melhoria, mas, para ter essa melhoria, também tem que atender a nossa parte também, porque a gente trabalha com comércio, a gente tem nossos clientes para atender. E a gente, praticamente, por esse lado, a gente está abandonado. É, buraco, muito buraco. Todo dia esse buraco aqui, arruma aqui, ano outro dia está do mesmo jeito. Aí passa 10, 15 dias, eles nem vêm aqui. O caminhão para jogar água aqui, passa de semana, porque ele não passa aqui. E a gente está aqui, sofrendo. As reclamações de comerciantes e moradores desse bairro são com os veículos de grande porte, como os ônibus e caminhões. Eles têm causado muito medo e insegurança de pedestres e motoristas que trafegam nesse bairro. Com a presença da nossa equipe de reportagem ao local, o maquinário da empresa responsável pela obra tapou alguns buracos para amenizar a situação. Segundo o relato de comerciantes e moradores, isso não é comum todos os dias. É, a gente sabe que todas as obras, né, gente, elas geram transtornos, né? Mas por um período, depois vêm as melhorias, agora é importante ficar atento à sinalização ali para evitar transtornos. 7h19 agora, 7h19min, nós falamos agora em há pouco a respeito dessa questão de endereços aqui em Três Lagoas, né? Até uma Brum, ela diz, olha, o pior são as ruas que têm o mesmo nome em bairros diferentes, o que acontece aqui no Jardim Alvorada com o Jardim Brasília. Verdade, né, Thelma? Esse é um problema que se arrasta anos, né? Há mais de 10 anos a gente fala dessa questão de endereços em Três Lagoas e até hoje não foi resolvido esse problema. Obrigada, viu? O Diego também, na audiência, né, Diego? A gente falou sobre essa questão dos médicos aqui em Três Lagoas, muitas pessoas aguardando na fila de espera por procedimentos cirúrgicos. A Secretaria alega também que tem dificuldades para contratar alguns profissionais, alguns especialistas. O Diego diz, olha, simplesmente, simples de resolver, né? Se não um contrato profissional dá encaminhamento para capital ou custeia os gastos, ele está dizendo aqui, né? A Thelma ainda crescendo. Os profissionais nós temos. O problema é que eles não são valorizados, né? O trabalho deles e a população fica abandonada. 7h20 agora, 7h20min, a gente fala um pouquinho agora sobre a política local, gente, porque o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, está de malas prontas para o PL, viu? Eu conversei com o vereador que falou sobre a mudança de partido. É, Ana, a gente esteve em Campo Grande ontem conversando com o nosso deputado Coronel Davi, onde a gente tem uma grande simpatia por esse deputado, né? Um deputado muito atuante aqui em Três Lagoas e o PL hoje é um partido mais forte do Brasil, temos a maior bancada na Câmara Federal e em Três Lagoas nós estamos construindo o PL, fortalecendo muito o PL, convidando várias pessoas para vir ao PL. A gente sabe que o PL, temos o nosso líder ainda, que é o ex-presidente Bolsonaro e o PL é um partido conservador, um partido que a gente defende uma pauta, uma causa, que é liberdade, religião, família e a gente não foge dessa pauta. Eu como policial militar também e a gente esteve lá conversando com o Coronel Davi. Eu não posso mudar de partido agora, só na janela em março. A gente recebeu esse convite. Hoje o PL em Três Lagoas está na mão do pastor William, que é o presidente municipal, né? E a gente teve essa garantia de continuar à frente do PL aqui em Três Lagoas. E nós, no mês de março, provavelmente vamos para o PL e fortalecer o PL para concorrer à eleição de 2024. O senhor vai assumir a presidência do partido? Não, eu vou ser um membro do partido no mês de março, provavelmente. Hoje, como eu disse para vocês, o pastor William está à frente, está fazendo um bom trabalho, está agregando, sem radicalidade, com respeito a tudo. É isso que o PL está construindo, é o novo PL, ter respeito à democracia. O PL temos que ser um partido que temos que ter respeito nas opiniões diversas. E é isso que nós estamos construindo aqui em Três Lagoas. E o pastor William faz um trabalho fantástico e provavelmente ele deve continuar à frente do PL, mas no mês de março a gente está indo para o PL. Aí, a definição, se vamos assumir ou não o partido, é com o grupo político que vai decidir isso aí. O senhor acredita que o partido vai estar forte para as eleições do ano que vem, até porque houve uma redução no número de vereadores em Três Lagoas. Isso deve aumentar o coeficiente eleitoral, o que deve dificultar, inclusive, a eleição para algumas pessoas. Sim, nós com bastante responsabilidade, até por questão de economia, até por questão da gente termos que subsidiar a taxa do lixo, nós diminuímos aqui, cortamos na própria carne, de 17 vereadores para 15, para a próxima legislatura. Sendo assim, vamos lançar só 16 candidatos por partido, sendo 5 mulheres e 11 homens. Não vai ser fácil, mas nós estamos construindo várias pessoas nos procurando, vários pré-candidatos a vereador. E junto com o grupo, nós vamos decidir o futuro do PL. Se vamos lançar majoritária, se vamos agregar com outro candidato a majoritária. Enfim, procurar o melhor caminho PL, mas fortalecendo. Como você bem disse, o coeficiente deve ir para 4 mil votos. Não vai ser fácil, o grupo tem que fazer no mínimo 4 mil votos para fazer um vereador. Mas nós estamos construindo um PL forte, como eu já disse, vários pré-candidatos. E vamos estar aí decidindo, junto com o grupo, o caminho e o futuro do PL aqui para Três da Goça. Vai tentar novamente uma vaga no legislativo ano que vem? Então, Ana, a gente estamos aí, como quem conhece o Sargento Rodrigues sabe do nosso trabalho, do nosso comprometimento. A gente ainda não decidiu, vamos continuar trabalhando. No mês de março, nós vamos decidir junto com o grupo, se nós vamos, como eu disse, o PL vai lançar a majoritária, se de repente trabalhar para ser vice de alguém, o PL, ou continuar aqui no legislativo com muito orgulho, que eu gosto muito de trabalhar aqui, aqui eu consigo muito atender a população e resolver o problema da população. Então, isso aí a gente vai deixar para o nosso grupo político decidir, para as pessoas que apoiam a gente, juntamente com esse grupo que está chegando no PL. E aí nós vamos decidir da melhor forma se continuamos no legislativo ou tentamos outra coisa. É isso aí, alguns vereadores só aguardando a abertura da janela partidária, que vai acontecer em março do ano que vem, para eles mudarem de partido. Porque nesse período, o vereador que muda de partido, ele corre o risco de perder o mandato, ele perde o mandato, então tem que aguardar o período que a Justiça Eleitoral fala, olha, agora vocês podem mudar de partido, sem problema nenhum, para não perder o mandato. E aí muitos vereadores estão aguardando março do ano que vem, para que isso aconteça. Mas até lá, a gente tem muita coisa para acontecer, vai ser muita estratégia política agora, por parte de vereadores, por parte de quem pretende disputar as eleições do ano que vem, porque o coeficiente eleitoral aumentou muito. 4 mil e poucos votos, um partido precisa ter, para eleger um vereador. É muito voto. Os partidos precisam ter bons candidatos, os puxadores de voto, para conseguir eleger vereadores. Se não, fica difícil. Corre o risco, às vezes, de um vereador ter 4 mil votos e não ser eleito, um candidato, na verdade, ter 4 mil votos e não ser eleito. Então, o partido precisa atingir o coeficiente eleitoral para conseguir fazer o vereador, aí depois tem toda uma questão que a Justiça Eleitoral define, se vai por voto de legenda, enfim. Mas para que o partido consiga eleger o vereador, tem que ter mais de 4 mil votos. Aumentou muito, porque houve uma redução no número de vereadores aqui em Três Lagoas. Agora são 7h25, 7h25, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, vamos de informações do setor policial. O Albert tem mais informações para a gente. A gente fala agora, Albert, de um foragido da Justiça, da Justiça não, na verdade, de um foragido do presídio. Então, quero entender melhor essa história, como que uma pessoa consegue fugir do presídio fechado aqui de Três Lagoas. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia. Pois é, ele aproveitou a oportunidade, a gente vai explicar para você que está acompanhando o nosso telejornal em detalhes como é que isso aconteceu, mas a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário está apurando essa fuga, Ana, essa fuga de um preso da Penitenciária de Segurança Média aqui em Três Lagoas. Ele fugiu na última sexta-feira, na última sexta-feira passada, e até o momento ele ainda não foi localizado. A gente tentou, entramos em contato com a AGPEN e a história é a seguinte, Ana, o detento estava realizando uma limpeza na parte externa da Penitenciária e, segundo a AGPEN, ele tinha autorização, tinha autorização para isso, né? E aí ele aproveitou a situação e acabou fugindo, ele tem 44 anos, cumpre pena por tráfico de drogas, ele fugiu a pé e acabou abandonando aí o trator, portanto, ele aproveitou, Ana, a oportunidade e acabou fugindo aí da Penitenciária de Segurança Média aqui em Três Lagoas, segue foragido, a polícia segue também atrás de localizar esse homem, esse preso, e deve estar localizando aí nas próximas horas, mas o fato foi que ele aproveitou a oportunidade e acabou fugindo, Ana. Exatamente, Albert, Pois é, né? Complicada essa situação, a polícia então segue, né, investigando aí esse caso e se alguém souber do paradeiro deste detento que fugiu do presídio, é só entrar em contato com a polícia, né? É, só entrar em contato com a polícia aí para... E agora a situação dele ficou complicada, ele que tinha toda essa liberdade de estar fazendo alguns trabalhos fora da Penitenciária, na hora que voltar não vai ter mais essa regalia porque infelizmente fugiu e deve estar sendo localizado nas próximas horas, Ana. Tá certo, Albert, obrigada, viu, pela tua participação, agora são 7 horas e 28 minutos, 7 e 28, nós vamos no intervalinho, na sequência a gente volta com mais informações, lembrando que daqui a pouquinho eu vou conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT aqui de Três Lagos, o Milton Rocha Marinho, vamos falar sobre a BR-262, é daqui a pouquinho. BR-CN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada, Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira, somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora, sete horas e trinta minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo agora para você do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, também uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. e são mais de 20 convênios atendidos aí, além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são sete horas e trinta minutos, sete e trinta. Muito obrigada ao pessoal lá do Parque São Carlos, da Borracharia, a Adriana Matos, também na audiência, mandou um recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 3509-7500. O José Góes, lá da Vila Alegre, também na audiência. Muito obrigada. A Adriana Aguirre, também, né? Obrigada pela audiência. A Maria Odete, também na sintonia. Muito obrigada pelo carinho. A Silvia Maria, também na audiência. A Silvia Mara Werneck, também na sintonia. Muito obrigada a todos vocês. Sete e trinta e um, a gente fala agora a respeito de oportunidades de emprego, tá, gente? Porque nos últimos meses, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas, ela tem disponibilizado mais de cem vagas de emprego, tá? São muitas as oportunidades em diversas áreas. O Albert Silva, ele esteve por lá e conversou com o diretor da Casa do Trabalhador a respeito dessas oportunidades de emprego. Vamos acompanhar. Nos últimos dias, tem se notado um aumento do número de vagas na Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o diretor aqui da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos. Jean, a que se deve esse aumento do número de vagas nos últimos meses? É isso aí. Nós percebemos aí uma grande procura também das empresas, né? que muitas empresas não sabiam aí o trabalho da Fundrabe, a Casa do Trabalhador para ser estado e município, onde divulga as vagas. Então, as oportunidades estão acontecendo e a expectativa é de nós trabalharmos até com 250 vagas diárias, viu, Albert? Então, bastante vagas todos os dias aqui na casa. Todos os dias. Todos os dias, nós temos aí várias oportunidades em todos os setores, né? Como nós já citamos, Três Lagoas é a terra das oportunidades e nós temos aí saldos positivos para este mês, né? Que está começando aqui o mês de setembro e com certeza nós estamos à disposição de todos. E lembrando mais uma vez, as empresas que têm aí, né? A sua vaga disponível pode nos procurar. Nós trabalhamos em todo o estado do Mato Grosso do Sul para disponibilizar essas vagas e divulgar essas vagas também para ficar mais fácil para que os trabalhadores possam aí, né? Estar aí atento, né? Nessas vagas que estão disponíveis em todo o Mato Grosso do Sul. Essas mais de cem, duzentas vagas todos os dias, elas têm sido preenchidas rapidamente, Jean? Algumas ficam, né? Na espera, como por exemplo mecânico, né? Mecânico de motor a diesel, né? Na construção civil também, né? E eu sempre digo, né? A qualificação, né? A mão de obra, né? Então, nós estamos aí até trazendo cursos, né? De qualificação em parcerias aí com algumas empresas e é sempre bom você estar atento aí, né? Principalmente aí nos jornais, nos sites, né? E nos procurar aqui na Munir Tomé 86 Centro porque oportunidades estão surgindo e a qualificação também vai estar aí agregando ao currículo do empregador para ficar mais fácil para que você possa estar aí entrando no mercado de trabalho. Com a chegada dessas novas fábricas aqui no nosso município a demanda é de aumento também de oportunidades nos próximos meses, né? Com certeza. É o que eu disse para você, né? Nós estamos aí com a expectativa aí de trabalhar com cerca de 250 vagas diárias isso, né? Pode aumentar ainda mais, tá? Isso pode aumentar ainda mais nós temos aí saldos positivos vem novidade por aí então é muito importante que o Três Lagoense não só em Três Lagoas mas também o Mato Grosso do Sul fique atento aí ao site da Fundrabe as fanpages da Fundrabe em parceria com o Estado e o município porque isso ajuda muito uma união com as empresas para facilitar aí essas vagas para todos os trabalhadores não só de Três Lagoas mas também de todo o Mato Grosso do Sul e ao todo o Brasil, né? Sobre qualificação temos curso de qualificação nos próximos meses também? Sim, esse mês de setembro nós estaremos aí com noções de empregabilidade comunicação verbal e não verbal postura profissional nas redes sociais comunicação não violenta e também o currículo notável é uma parceria aí do SES e Senat e só lembrando se você tem dúvida nos procure aqui na Casa do Trabalhador das sete da manhã até às dezessete horas não fechamos para o horário de almoço Obrigado a gente conversou aqui com o Jean qualquer dúvida é só você procurar e vir aqui na Casa do Trabalhador que fica na rua Munir Tomé número 806 aqui em Tras Lagoas Obrigada Albert 7h35 agora 7h35 ainda falando sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei que destina 20 mil reais para a realização do desafio MTB Três Lagoas que será realizado nos dias 16 e 17 de setembro Três projetos de lei foram aprovados durante a sessão desta terça-feira um trata-se do projeto que dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência com mobilidade reduzida gestantes ou idosos em instituições bancárias e estabelecimentos comerciais de grande porte no município o outro projeto determina a substituição de sinais sonoros e estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudantes com transtorno de espectro autista nos estabelecimentos de ensino outro projeto autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Integra Costa Leste para repasse de 20 mil reais para a realização do desafio MTB Três Lagoas a ser realizado nos dias 16 e 17 de setembro o presidente da câmara Cassiano Maia falou deste apoio financeiro para a realização do evento realmente hoje fizemos aprovação de um projeto autorizando aí o governo municipal do prefeito Ângelo Guerreiro a fazer um convênio com a Associação Costa Leste uma associação renomada e libada que realmente está se propondo a fazer uma prova de mountain bike no nosso município um recurso de aproximadamente 20 mil reais que vai haver todas as prestações de contas e tenho certeza que vai fomentar o esporte e o turismo no nosso município para o presidente da câmara esses apoios financeiros por parte do poder público são importantes para a realização de eventos como este todos esses fomentos são fomentos porque as associações eles têm dificuldade em se montar e se apresentam de última hora então você tem uma dificuldade de ter um planejamento desde PPA de LOA de LDO então o município fica com esse recurso não à disposição mas ele sempre faz uma análise porque essas associações apresentam todos esses eventos muitos deles de última hora muitos são negados mas outros são analisados e o município consegue fomentar É, tá aí então né gente esse evento vai acontecer agora em setembro o evento de monto bike para as pessoas que gostam desse esporte praticar atividade física competição vem muita gente de fora também de outras localidades então a câmara aprovou esse projeto de autoria do executivo destinando 20 mil reais para a realização do evento 7h38 agora 7h38 gente olha só Campo Grande está sediando grandes torneios do circuito de laço cumprido durante os próximos 10 dias os melhores competidores do país vão disputar a etapa nacional aqui em Mato Grosso do Sul o repórter Gesso Vassouf ele preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto no parque do peão em Campo Grande o CLC o clube do laço comprido montou uma grande estrutura para receber competidores do laço de todo o país e o público em geral que se interessa pela modalidade que vem crescendo em Mato Grosso do Sul e dessa vez tem 12 dias de programação o CLC conta com a maior pista da América Latina com cerca de 15 mil metros de área coberta e por aqui a programação já começou estão sendo realizadas a etapa nacional do circuito de laço cumprido e o campeonato potro do futuro com a expectativa de receber mais de 3 mil competidores de todo o Brasil aqui em Campo Grande como conta o diretor do clube de laço comprido da capital Abel Diz Júnior o campeonato que está acontecendo é o campeonato nacional da BQM onde os animais os cavalos que tem até 4 anos de idade eles participam de uma prova nacional aos 4 anos de idade esses cavalos são colocados à prova e daqui sai o grande raçador o animal campeão daqui ele é o animal que mais venderá cobertura e mais distribuirá genética para o Brasil essa é uma competição de laço cumprido técnico feita pela ABQM Associação Brasileira do Criador de Quarde Milha também vai acontecer um campeonato estadual onde todas as cidades aqui do estado vão participar e vão sair os campeões por categoria nessa competição nós teremos as categorias que são avô e neto pai e filho casal laçador a equipe de 5 laçadores da melhor cidade então são modalidades do laço cumprido que envolvem a família sumatogrossense o esporte ele tem essa peculiaridade na modalidade do laço cumprido o cavaleiro deve laçar um bovino que é solto dentro de uma arena o laço deve ser de couro ter de 18 a 20 metros e deve ser arremessado antes de o cavalo atingir 100 metros na pista o laçador tem aproximadamente 30 metros para fazer a laçada que precisa ser feita nos dois chifres do boi para que ele não se solte e o competidor perca pontos e Edu Fuga Jr. é laçador há mais de 10 anos ele veio do Rio Grande do Sul com mais 8 competidores e fala sobre a expectativa para as disputas a gente se prepara o ano inteiro para essa prova e a gente acaba vindo do Rio Grande do Sul para cá com bastante animais o caminhão vem fretado cheio de animais e a nossa expectativa é igual ao ano passado tentar ganhar o nacional e o ponto do futuro e dentro da programação há também uma competição dedicada para as mulheres a chamada Rainha do Laço entre as competidoras está Suelen Rocha que fala da importância do evento a prova da rainha toda mulher é rainha e a prova da rainha do laço é para enaltecer o laço feminino a mulher que além de se cuidar ela também está junto está nos cavalos está na doma está na frente de comércio na frente de família também além de competidora Suelen também está na organização das competições e fala um pouco mais sobre a programação Campo Grande hoje está sendo o centro do laço cumprido a nível Brasil hoje nós temos os animais mais preparados da raça quarto de milha nós temos os competidores que vem de todos os lugares do estado e de outros estados também competir com a gente no CLC na etapa oficial do CLC e na semana que vem nós vamos ter um nacional começa com o cavalo crioulo na segunda-feira vai ter o amador vai ter o profissional que são os atletas mais preparados no dia 7 além da rainha vai estar o velha guarda que é um esporte multigeracional intergeracional participa de idosos como meu pai que está com 81 anos e segue laçando e apaixonado pelo cavalo como crianças que estão na escolinha e vai laçar conosco na rainha meninas de 6, 7 anos que estão começando a caminhada nesse esporte e vão estar 7h42 agora falando em Campo Grande vamos ao vivo agora para a capital com a participação do Matheus Adriano direto da CBN Campo Grande Oi Matheus bom dia para você quais são as informações nesta manhã de quarta-feira Bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência é uma boa notícia hoje Mato Grosso do Sul vai ter quatro novos presídios além de investimentos em novos carros e equipamentos para a segurança pública do estado serão 77 novas viaturas ao todo serão investidos 121 milhões de reais pelo governo federal desses 60 milhões serão para a construção das novas unidades prisionais esse investimento chega no momento em que a MS tem um déficit um déficit de mais de 9 mil vagas no sistema penitenciário segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino que esteve aqui em Campo Grande esses quatro novos presídios vão abrir mais 1.600 vagas o governador Eduardo Hideo afirmou que serão dois presídios aqui na capital em Campo Grande um novo presídio em Jardim e um em Nova Andradina mas existe a possibilidade de mudança nesses municípios do interior como o Hideo disse esse foi um pré-anúncio vale lembrar que em 2022 MS tinha mais de 21 mil pessoas no sistema prisional é a terceira maior taxa do Brasil a cada 100 mil habitantes então esse investimento do governo federal chega num momento importante e a gente espera que esse déficit possa ser resolvido eu volto com você Ana tá certo obrigada Matheus pela tua participação 7h44 vamos no intervalinho e na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o engenheiro do DENIT de Três Lagoas vamos falar da BR262 Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente já imaginou produzir a sua própria energia seja ela residencial empresarial industrial rural a 3 Lagoas Solar tem a solução para você com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a 3 Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos somos referência em energia solar solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 RCN Notícias agora são 7 horas e 46 minutos 7h46 e conforme anunciado nós estamos recebendo agora nossos estúdios o engenheiro do DENIT aqui de 3 Lagoas doutor Milton Rocha Marinho é nosso entrevistado do dia para a gente falar da BR-262 a gente tem falado tanto sobre este assunto inclusive na semana passada teve uma audiência pública na Câmara Municipal a sociedade civil organizada tem cobrado a duplicação desta rodovia e é justamente sobre isso que a gente conversa agora com o Marinho a quem eu agradeço viu Marinho por estar aqui nesta manhã bom dia seja muito bem-vindo obrigado bom dia Ana bom dia aos ouvintes e internautas estamos aqui para fazer até alguns esclarecimentos que a gente participou da audiência pública e ali como o tempo é muito pequeno e algumas colocações ali talvez não tenham sido bem entendidas pois é Marinho BR-262 qual é a possibilidade desta rodovia ser duplicada existe ou não esta probabilidade? sim existe como ali era uma audiência pública para discutir as questões o que a gente até agradeço muito o vereador Issam e o pessoal que nos convidou e a gente foi fazer uma parte técnica uma parte de esclarecimento técnico da população porque tem a parte política que vamos e vamos vamos fazer tem a parte e a gente foi fazer não um contraponto mas uns esclarecimentos que dão conta de alguns empecilhos não de realizar mas a demora uma vez que a gente já está com esses problemas ocorrendo nos acidentes e isso foi apontado ali uma estatística de acidentes anuais então a gente precisa de soluções imediatas e para essas soluções imediatas foi que a gente colocou olha se nós queremos uma solução imediata uma duplicação em si implantação de outra rodovia ali do lado implica em uma série de questões que pode levar anos muito tempo e a gente não dá esse resultado imediato e aí a gente acabou fazendo essa explanação da situação dos custos de vindo os custos até um pouco mais tarde ali um deputado já falou que tinha lá 2,4 bilhões para fazer até se eu soubesse daquilo não tinha nem preocupado 2,4 bilhões já dá para fazer a metade da rodovia mas enfim a gente se preocupa em dar um resultado mais rápido possível e esse resultado mais rápido possível passa por várias soluções diferentes né e aí foi colocado que eu coloquei que para você fazer uma uma duplicação primeiro você vai passar por um instituto de viabilidade técnica econômica você vai passar por crivos de de órgãos controladores como CGU como TCU como o Ministério Público né não se aplica um dinheiro público assim não vou fazer e tal a vontade política é é é é é é é é é o político ele tem esse poder mas mesmo assim é é até você fazer sobre viabilidade técnica e econômica isso do lado do lado da concessão né e aí e aí pelo lado da concessão eu disse olha para concessão não tem viabilidade em função do volume de tráfego né e e aí que o pessoal preocupou e falou né depois houve a repercussão diz que eu disse que ainda não tinha a rodovia não tinha volume não tinha tráfego para duplicar não é assim para a concessão ou uma concessão séria uma concessão que vai te dar o retorno você vai pagar o pedágio e vai começar a utilizar aquele bem que você está pagando é o investidor não vem fazer essa 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 implantação se ele não tiver lucro tem que ter um número X de veículos exatamente o volume o volume hoje de veículos que existe não tem não dá esse retorno né então você pode fazer uma concessão de outros tipos de concessão como é implanta-se o pedágio vai recebendo esse dinheiro e vai investindo aos poucos ou o próprio governo federal faz a duplicação coloca o pedágio praça para a empresa agora a empresa investir e fazer com esse número de veículos ela nesse momento não seria viável é isso que você colocou exatamente agora para o governo federal através do orçamento geral da união dá para fazer só que demora por quê? por causa desses entrados que você tem você tem que fazer projetos você tem que fazer estudos você tem que alocar esse recurso para o orçamento seguinte um recurso desse tamanho é muito dinheiro não está nem no PAC a gente tem lá o PAC e o PAC está determinado tem muitas obras é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite não adianta a gente iludir as pessoas falar olha o ano que vem a 262 vai ser duplicada tem que estar no orçamento é uma série de projetos que tem que ser feito estudo de viabilidade técnica e econômica não é para amanhã não é para amanhã o que seria viável Marina a sua opinião para amanhã para resolver esse problema que existe hoje na 262 exato aí eu expus essas condições e coloquei o que é viável para a gente ter uma solução imediata e uma solução imediata que não vai atrapalhar aquela futura que a gente vai continuar muito pelo contrário ela vai atender muito mais que a construção de multivia hoje está se criando eu trouxe até um a gente vai mostrar nas imagens para quem está na Bahia pelas redes sociais olha aí isso é uma multivia gente para quem não sabe o que é uma multivia é o que o engenheiro do DENIT aqui de Três Lagoas defende nesse momento para a BR-262 uma multivia porque a duplicação ela nesse momento ela é um processo demorado não é para agora então isso seria uma multivia explica para a gente Marinho para quem está ouvindo não está vendo as imagens o que é uma multivia é então a multivia é uma é uma duplicação são quatro pistas normais como se você fosse implantar uma outra uma outra rodovia um outro corpo estradal então ela cria duas pistas indo duas voltando apenas ela não tem o canteiro central não tem aquele canteiro igual na Rondon ali ela vai ter e pode ter até no início a separação física com com aquele chamado New Jersey as pessoas não conhecem essa nomenclatura mas é aquele guarda-reio cimentado vamos chamar assim é um muro uma mureta que tem várias rodovias no Brasil separam as duas pistas hoje para ser imediato e para caber facilmente dentro dos poderes públicos ela simplesmente ela feita largamento da rodovia existente hoje nós temos uma pista de sete metros que são duas ida e volta aquele acostamento nós vamos reaproveitar o corpo estradal dele vai reestruturar ele porque ele vai começar a pegar peso porque o tráfico pesado vai passar todo nele e a pista do lado fica normal para os os usuários passarem com os carros pequenos você acha que isso seria viável para quando essa multivia olha é um empreendimento que aquela vontade política que nós tivemos ali é impressionante é para amanhã é tipo começar o projeto é o estudo de viabilidade técnica econômica dele que é o VTEA que também é necessário ele é muito rápido porque você não tem impactos ambientais você não vai fazer desapropriações você não vai fazer tirar interferência você fazer para você fazer uma implantar um corpo estradal fazer uma duplicação vai implicar aqui por exemplo daqui até o Garcia faixa de domínio da rodovia de 20 metros não cabe a rodovia você vai ter que desapropriar e desapropriação hoje é complexo a gente está com contorno rodoviário e sabe quanto está sofrendo para levar isso a cabo então nós temos daqui a Campo Grande praticamente todo o segmento com as torres da Eletro Sul que muitas delas vão ter que ser removidas então esse prazo para implantar e a gente falar agora estou utilizando a rodovia implantada duplicada no mínimo seis e sete anos para os primeiros trechos isso duplicação agora para a multivia para a multivia como se dispensa muita dessas situações o projeto é simplificado eu vou aproveitar o corpo estradal existente ele já tem doze metros de largura aliás ele tem a parte de terra penais tem quatorze metros a parte de pavimento tem os doze metros que são sete de pista e cinco de acostamento dois e meio cada lado esses acostamentos nós vamos passar ele para três e meio de pista mais um alargamento de setenta e cinco centímetros para ter uma folga ali entre o rodeiro e o meio fio né vamos deixar uma uma na parte central uma largura de noventa centímetros que vai ficar sob sinalização é zebrado né e com estações para separar as pistas e esses noventa centímetros é que vai no futuro quando fazer a concessão para para a iniciativa privada aí o concessionário apenas vai colocar esse New Jersey que eu falei no meio fazer a separação criar os retornos e está pronta a duplicação né então você aproveitou e é uma medida que tem uma foto aí que foi nossa que foi feito na Bahia aquela que eu a outra é não não aqui estava aqui veio no no WhatsApp ah outra ele vai mostrar ali você mandou para a gente uma imagem para ilustrar aí o que seria uma multivia né que seria a solução não 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 é imagem não aquela multivia construída pelo DENIT na Bahia sim é o que vocês defendem para a BR262 exatamente só para você ver como que ela como ela funciona e como ela foi rápida né essa multivia seria construída dentro de quanto tempo você acha para 262 na atual situação olha se contratar se contratar três lotes a daqui a água clara de água clara a ribas ribas a campo grande né e ela é até eleger prioridades né dentro dos processos licitatórios tudo ribas a campo grande que é a situação mais complexa três lagoas a água clara e por último três lagoas a água clara a ribas do repardo essa daí para quem está pela tvc e pelas redes sociais estão vendo imagens essa é uma multivia essa seria o que vocês defendem essa é uma multivia construída na Bahia e foi inaugurada agora recentemente uma parte dela e essa imagem aí é o retrato da multivia que a gente faz você vê que ela tem as quatro quatro faixas né aquela da direita vai passar todos esses caminhões pesados inclusive ela tem que ser executada com uma uma estrutura muito boa né para poder receber esse peso e essa faixa central fica livre para os automóveis e essa a própria velocidade ali já pode ser calibrada para oitenta na faixa da direita e cento e dez inclusive porque você vai ficar tranquilo você não tem não tem não há necessidade de preocupar com ultrapassagem né apenas a diferença do que eu do que eu proponho é que aquela separação e do eixo ali ela tem uma largura um pouco maior isso para 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 se prevenir de abauroamento né veículos que que dançam na pista né não chegar próximo do outro então você acha que seria viável para dois meia dois uma multivia como essa e seria mais rápido dentro de quanto prazo você acha que poderia ser executada essa multivia contratando dois lotes aliás três lotes dois anos dois anos também não é um processo para amanhã também então não nenhuma obra é para amanhã né porque são cento e quarenta por exemplo você vai pegar cento e quarenta quilômetros daqui a água clara e se você vai quebrar esse acostamento arrasar ele levantar para fazer a capa né você vai construir as obras de ar você tem que aumentar todas as os poeiros que existem né eles tenham um comprimento você vai ter que aumentar o comprimento deles para atingir a nova plataforma né então não é uma obra fácil também mas é uma obra inclusive é diferentemente da duplicação que você já vai utilizando à medida vai ficando pronta depois pode ser aproveitada para duplicar a rodovia não eu falo dentro desses dois anos você já começa nos primeiros meses aproveitando parte que já foi pronta indiferentemente da duplicação que a duplicação se você construir uma pista do lado só para você jogar ela vamos utilizar 20 quilômetros vamos utilizar 10 quilômetros desse aí que está pronto você tem que construir outra pista para poder jogar na voltar para para a pista original então tem uma dificuldade a multivir não à medida que você vai construindo ela já vai sendo entregue ao tráfego né então assim eu eu acho que é uma solução muito boa até não só para para a BR 262 mas para diversos gargalos que tem no país de de tráfegos que não chegam ao ao potencial de concessão mas que está realmente inclusive o nosso o nosso a gente tem uma preocupação um pouco maior por causa dos caminhões longos né e aproveitando Ana até para informar a gente providenciou agora para melhorar aí enquanto não começa essas obras é vamos implementar a sinalização eu vou colocar a placa de proibição de outra passagem do lado esquerdo também né hoje a gente tem a placa do lado direito e aí pelo veículo longo às vezes as pessoas não conseguem porque ele está preocupado em ficar olhando se vai ultrapassar ou não e não vê se vai começar uma ultrapassagem logo ali na frente então a partir já desse mês agora ele vai ter a placa também e aí vai livrar um problema de atenção né vai chamar a atenção do condutor para fazer as ultrapassagens maravilha Mari por conta do nosso horário vou combinar com você a gente tem outros assuntos para falar como a Ranufo Marx Leal mais ainda assuntos sobre a BR262 mas por conta do horário já são 8h02 não dá tempo da gente continuar esse bate-papo ou a gente marca para amanhã ou a gente grava com você e aí amanhã a gente solta aqui novamente a gente vai combinar aqui fora do ar qual o melhor caminho né para a gente continuar falando sobre essa questão da BR262 inclusive da Ranufo Marx Leal que foi alvo de críticas na semana passada o prefeito criticou a situação da Ranufo então amanhã prometo para vocês que eu trago uma reportagem ou entrevista com o Marinho explicando sobre esse assunto também tá gente já são 8h03 obrigada tá Marinho a gente está chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias muito obrigada pelo carinho de todos vocês e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olito Mancini 3565 RCN Notícias